E aí E aí E aí fez curva fez curva vocês viram que fez curva E aí 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 eu e aí Pegou. Pensei que ia flechar morto, velho. Já tô 2-0, velho. É isso, cara. Olha, nem preciso lembrar como é que joga de drible, mano. Quantas kills será que a gente pega? Tamo com 13. Vamos ver, será que a gente consegue pegar umas... Tamo com 13. E aí, eu tamo com 2. Será que a gente consegue pegar umas 20? 20 kills, será? Ele flechou no invade? Ah, é verdade. A Morgana flechou no invade. Nem lembrava, cara. O que eu faço pra drible aqui? Posso fazer um mata-crack. Uma mata-crack é muito apelão. Eu vou fazer... Vamos buildar padrão. Vamos buildar padrão. Ai, ai. Quantas kills será que a gente vai perder esse jogo? Olha o chaco. Eita! Mecânica. Mecânica. Ainda voltou pra morrer o Veigar. Vocês viram? O maluco tava tipo aça, velho. Viu, vão. Voltou pra morrer. Ah, pensei que tava em cooldown o Q dela. Pensei que ela tinha gastado, cara. Vamos segurar o Wave aqui? A gente segura o Wave aqui, ó. Bonito. Bem que eu sou um Draven, né? É difícil segurar o Wave de Draven. Porque você tem que ficar girando o machado. A gente pode deixar ele estacando. Se ela errar o Q dela, ela tá... Tá morto. Vamos ver se a gente consegue forçar o Q. A gente forçou. Mas tomamos, né? Tô ruim de dodge. Fala aí, mano. Meu Draven tá cansado, cara. Mecânica de Draven tá como? Judiada? Doída? Pegar essa barricada. No geral, eu não vou conseguir fazer muita coisa aqui, velho. Ah, o Eric tá top. O Eric vai descer? Não, ele tá midi ainda. Acho que o cara foi base ali. O menino não. Eita, que isso? Que isso, Salux? É um monstro, é uma besta enjaulada. É, o Luciano vai base. Mano, vai base, rapazi. Você joga em elo baixo, mano. Vai base, velho. Vai base, cara. Ah, morri pro Eric, velho. Ah, não. Morri pro Luciano. Morri pros Minion, né? Mas vai base, velho. O cara não vai base, velho. Por que ele não vai base ali, tá ligado? Não dá pra entender. Agora com o Live Shield fica mais fácil. E ainda só recupera o HP. Deixa o Wave assim, amigão. Vai ficar tranquilo pra não jogar. Tipo, o maluco tá com 10 de HP e fica na linha, cara. Vai lá, vai lá. Esse a gente beita. Meu Deus do céu. O cara saiu com 1 de HP. Deixa o Wave empurrar. Ah, cara. Eu não vou ficar frizzando, não, mano. Tô no bronze. Não vou ficar frizzando o Wave no bronze, não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Só vou empurrar isso aqui. Eu podia frizzar e negar a farm pro cara. Mas, porra, não vou ficar jogando assim, não, mano. E por quê? Toma. Mano, tu vai morrer. Pode deixar cair o machado. Tanca 2 hits da torre, mas não deixa cair o machado. Mano, com Life Shield fica muito mais fácil de jogar, velho. Ó. Já tô full HP de novo, velho. Ó, ele não vai base, cara. Ele não vai base, mano. Um machado meu e ele morre. E ele não vai base, cara. Ele tá com bota, cara. Ele tá com bota de Attack Speed pra Lucian. Rushada, cara. A única coisa que falta aqui é mana, né? Nós também não arda. O cara não precisa. Cadê ele pra lutar? Hum, foi base. Agora o meninão foi base, né? Até que farmou bem, mano. Tá com 30 CS? Tá bastante ainda. Tem que lhe atacar uns 10? Fechamos. Opa. É, pode ser isso aqui também. Problema não. E aí, boa noite, mano. Calmou, calmou que eu vou pegar essa aqui. Ah, não vou, não. Eu ia lutar. Será que eu luto? Eu não quero gastar minha ult assim, velho. Tá bom, vou lutar. Peguei. Eita, lasqueira. Vem cá. Eita, lasqueira. Ih, brilhou. Ai, ai. Ai, ai. Vamos ver quanto aqui a gente pega, hein? Estamos com quanto? 6? 6. A gente precisa chegar... Pelo menos 20, cara. Se eu não pegar 20 kills antes, eu não ganho o jogo, velho. Não, deixa eles ali. Onde é que eu vou atrás aqui? Mas não vale a pena, não. Eita, caramba. Ela jogou no Duke, hein? Ela podia ter só jogado reto. Eita, eita. Cara bom. Ah, calma aí. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu pegar. Humilde. Humilde, humilde, humilde. Deixa pra quem sabe. Eita, perdi todos os machados. Meu Deus do céu. Eu tenho uma Katarina aqui. Fudeu. Ok, fudeu. Eu não vi a Katarina. Falei. Meu driven tá cansado, velho. É. Vamos fazer. Ah, mano. Era pra eu ter feito letalidade, cara. Eu fiz essa build bosta, mano. Ah, não era pra eu ter feito essa build. Agora eu vou continuar, né? Vamos fazer... Fazer isso aqui, velho. Não, não é isso. Aqui. É isso aqui que a gente quer fazer. Pegar uma botinha de ataque speed também, né? Pra não ficar com aquele ataque lento. Não. Mano, se tu ficar avançado assim, você vai morrer de novo, cara. Vai morrer de novo. Se você voltar, você morre. Opa, eles pararam o drag, porque eles viram o Lucian tomando tapa. Meu Deus. O que será que vai acontecer? Agora ele voltou pro drag. Ele tá meio indeciso. Flechou pra onde, aqui, ó? Eita. Passou reto, velho. Passou voado, moleque. Ah, o Lucian não morreu, mano. Era meu quadra, cara. Tamo com 10, tamo com 10. Falta mais 10, pelo menos, hein, mano. O Vegard tá pedindo ajuda pro drag. Eu não quero fazer drag, irmão. Foda-se o drag, irmão. Tu acha que eu quero drag, irmão? Caguei pro drag. Eu quero a kill. Pegar a kill, homem, é legal. Ah, usou o shield, hein. Se for dessa merda, é isso aí, mano. Que se for do drag, velho. Quem liga pra drag? Quem precisa de drag, mano? Fala pra mim. Quero matar ele de novo. Tadinho dos caras, velho. Ah, ele já usou? Meu Deus. Ai, cara. Eu perdi os dois machados, velho. Falei que meu driven tá cansado, né, mano? Eu avisei. Agora a gente vai fazer isso aqui. Eu não ia fazer crítico. Eu queria fazer letalidade. Mas já que deu crítico, a gente vai pro crítico. O cara tá passando na porta de casa aqui. O quê? É. Meu Deus, como você pingue e fala. Vou feedar até letalo. Esqueça tudo. Olha como o chat é... É very useful. Olha como o chat é uma coisa importante no LOL. O cara tá... Tomei um monte de abobrinha aqui, falando que vai feedar. Esse aqui... Não joga, moleque. Não joga, velho. Impressionante, mano. O cara tá... Ele tá reclamando, velho. Ele tá reclamando. Vem cá, vem cá. Deixa eu testar meu dano. Deixa eu testar meu dano, amiguinho. Vem cá. Deixa eu testar meu dano. Isso. Obrigado. Obrigado. Ah, deixei cair o machado, cara. Humilde. Deixa eu testar o dano. Ô, caramba. Tô falando. Meus machado tá ruim, hein, mano. Será que eu unto? Será que eu aperto R? Não, eu vou apertar R. Tamo com 11. Faltam 9. Pelo menos 9. PQP, esse cara tá forte. Achou que tá forte? Pô, só tô com 2 itens e meio aos 11 minutos de jogo, mano. Normal. 14 minutos? Será que eu tô com 1 item? Nesse tempo de jogo, mano. Né? Num jogo normal, padrão. Tô forte não, pô. Você acha? Eu tenho que pegar aqui o no Trundle, né? Eu ainda não matei o Trundle. Vem cá. Obrigado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem um lobo mau, mano. Fudeu. Opa! Cara, é bom. Você vê que era bom. Eita. Ah, cara. Ah, cara. Acho que eu preciso vender, daí dá tempo. Hum. More weak com a Ruth, verdade. Ó, o Lucian até que tá, ó. Tá 4-4-2, mano. Tá 4-4-2. Até que ele não... Até que ele não apoiou bastante. Tá só 50 CS atrás também. Aí, ó. Fechei. Tamo com 3 itens. Mano, eu tô com 3 itens aos 15... Mano, nesse tempo, num jogo normal, assim. Se for jogar num jogo equilibrado, aos 15 minutos eu estaria com um item... Talvez a bota, assim. Um item... Aqui, um item e uma bota, assim. Talvez eu estaria com um item. Tô só com 2 itens a mais. Só isso. Vou pegar esse Red. Deixa o Red pra mim. É chaco AP, mano. O cara tá fazendo AP ainda por cima. Opa. Vem pra cá. Vem cá. Meu Deus, velho. Ah, eu queria matar alguém aqui. Eu preciso matar mais gente, velho. Calma aí. Vamos matar alguém. Vamos matar alguém, velho. Quero matar alguém. Obrigado. Eu não tenho visão, velho. Tô sem trinket. Eu deixei uma charla cair. Falando que o meu Drillen tá cansado. Tipo, eu posso só vir mid e levar essa torre. Posso matar esse cara também. Tá passando por onde não devia passar. Vacilou, Evral? Não leva a torre não aqui, ó. Só espera eles virem. Aí, ó. Pronto. Pronto. É. Correu. O que item eu faço agora? Ai, não. Machado acabou. Isso aí. Eu preciso matar o Trundle também, velho. Pra pegar mais gold, velho. Da... Do Caçador de Tesouros. Da runa. Falta ele ainda, não falta? Deixa eu ver. Opa. Aqui. É, falta ele. Eu vou pegar o Blue também, mano. Blue, humilde. Opa, não tem Blue. Humilde. Desumilde, no caso. O que item eu faço, velho? Eu não sei o que item eu faço. Ah, ele tem um pouquinho de armadura, velho. Ô, 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 o Lúcio. O Lúcio tá fazendo... Até o Lúcio tá fazendo armadura. Que isso, cara. Relaxa aí, irmão. Ó lá. Kill é bola de futebol, mano. Vai todo mundo atrás aí, tá vendo? Os caras vai tudo correndo atrás de kill. Impressionante. Preciso de 6 kills ainda, hein, rapaziada. Não posso ganhar enquanto eu não pegar mais 6 kills. 5 agora. Ué, eu não girei machado? Não. Aê, obrigado. 4. Não dê FF, hein. Eu não matei o Trundle ainda. Será que tem blue? Qual a chance de ter um blue? Opa! Tem blue pra nós, rapaz. O que é isso, cara? O que você tá fazendo aqui? Deixa ela pular, deixa ela pular. Isso, pulou. Agora vai pular pra base. Pronto, faltam 3. Pelo menos 3, né? Mas acho que a gente consegue pegar até mais. Deixa o time morrer. Tô nem aí pro meu time. Eu só quero saber de kill. Eu sou o Papa Kill. Papa Kill. É isso que nós é? Papa Kill. Os caras não voltam, velho. Olha isso, cara. Eles não voltam. Eu tô quase levando o Nexus deles. Caraca, ele curou bastante, hein. Ele curou bastante. A Catarina aqui deu dano. Ele curou pra caramba. Vamos fazer isso e... Vamos fazer o APT por último. Falei que meu Draven tá cansado. Eu acho que eu tinha que ter virado na Catarina primeiro. Será? Será não? Com certeza sim, velho. Ah, se peguei que ele também deu bastante dano. Não sei. É, acho que seria melhor ele ter virado na Catarina ali primeiro. Hippie. 3 tapas eu matava ela. Tudo bem, tudo bem. Olha a build do Chaco, cara. Que cara... Esse cara é um mito, olha. Ele fez... Ele fez a P, aí depois ele foi pra letalidade. Build boa. Sai fora. Não pega meu Head não, mano. Faz isso não. Eu preciso matar o Trundle. Ah, desgraceira, velho. O cara é o Ardu, velho. Por que que você Ardu? 3 kills, 3 kills. Eu tô indo atrás de kill aqui só. Quero kill, quero kill. Me dá kill. Opa, opa. Pegamos o kill, hein. Rapaz. Vem. Opa, boa. Ah, desgraceira. Cadê o Trundle? Vem, Trundle. Boa. Caramba, mano. Vem. Deixa eu te matar, mano. Falta você pra pegar minha caçadora de tesouros aqui, velho. O Luciano, o Luciano fez de A de segundo item, mano. A gente podia ter feito o Baron, tá? A gente não fez porque... Eu tô correndo atrás de kill. Só por isso que eu não fiz Baron, mano. Senão eu teria feito o Baron ali tranquilamente. Não tem Head, tem porra nenhuma pra fazer, velho. Tem kill pra pegar? Ah. Vem a Morgana suporte defender. Isso, pula em mim. Isso, boa. Nem precisava dar saúde, não, tá? Vamos com quanto? Ó, primeira vez que eu vejo o Xen lutando, velho. 22. Dá pra chegar em 30, mano. Será que a gente chega em 30? Mano, o Luciano fez de A de segundo item, velho. Não, não leva a torre, não, velho. Eu quero pegar mais kill, mano. Não, eu vou chegar em 30, cara. Não vou acabar com esse jogo, não. Deixa eu pegar 30. Vamos matar o Trundle, vai. Vamos matar o Trundle. Jogar de MF e de Samira? Eu poderia jogar de Samira, sim, mano. Por que eu não tenho Samira nessa conta, velho? Ah, cara. O Trundle fugiu, mano. Eu queria pegar kill nele, velho. Eu queria pegar 30 kills, velho. Será que a gente chega em 40, mano? Será que a gente chega em 40 kills, velho? Será que dá, velho? Não precisa querer fazer o drag, mano. Eu não quero fazer o drag, velho. Quero matar os caras, velho. Ah, mano. Foi todo mundo bot, velho. E eu não tô lá pra matar todo mundo. Mas nem precisa. Pra ganhar o jogo, tá ligado? Ah, vocês tem que defender top seus bando de Zé Ruela. Ah, o Trundle tá vindo. O Trundle tá vindo. Vou esperar ele chegar. Eu vou esperar ele chegar. Vou esperar ele chegar. Calma aí que eu quero matar o cara. Eu matei os dois? Eu não matei os dois. Eu peguei a kill só em um. Eu não quero acabar com o jogo, mano. Tô com 24 kills. Faltam 6, mano. Faltam 6. Eu não quero acabar o jogo ainda. Vamos farmar um pouco. Pula, 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 pula. Isso! Sai fora, velho. Não rouba a minha kill, não. 25. Mano, a gente tem que chegar em 30, velho. Meu Deus. Meu Deus, é muito CC, cara. Eu fiquei focando o Lucian e ele tem GA. Não valeu a pena. É muito CC, cara. Eu preciso de QSS. Será que eu faço QSS? É que se eu fizer QSS, eu vou perder meu life shield. Ah, não. Eles vão acabar com o jogo. Não, não, não. Vocês não vão ganhar o jogo, não. Vai, Trundle. Vai, Trundle. Mata todo mundo, Trundle. Meu Deus, o Trundle não vai matar todo mundo. Vai. Ah, beleza. Acho que não vai acabar, não. Eu vou vender isso aqui e vou fazer QSS. Pronto. O ruim é que eu fico meio sem move speed, mas tudo bem. Mano, a gente precisa de mais 5 kills, mano. Eu tenho que pegar 30 kills, velho. Eu não vou ser feliz na minha vida se eu não pegar 30 kills. Eu vou ser triste pra sempre, mano. Mano, o Lucien... Eu tô inconformado que o Lucien fez GA de segundo item, cara. Que absurdo, mano. Quanto eu tenho? Eu tenho 500 de AD. Com isso aqui eu tenho mais 500... Mano, deve estar dando mais de um K. Meu hit. Em quem? Na Morgana, no Lucien, deve estar dando, tipo, muito dano. Dois hits eu devo matar, velho. Dois machados, né? Gritando. É o ruim é que eu tô lento pra caramba. Eu tô sem bota agora, velho. Eu nem quero fazer Baron, mano. Vamos ver se a gente mata a rapaziada aqui. Não foi? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu não matei o Lucien, cara. Eu não acredito que eu não matei o Lucien. Meu Draven tá muito cansado, velho. Ah, não. Eles vão ganhar o jogo agora, velho. Não vai bater 30. Isso, faz Baron. Faz Baron. Não ganha o jogo, não. Sai do mid. Sai do mid. Faz Baron. Sai do mid. Sai do mid. Não, acho que não dá tempo, não. Tá suave, tá suave. Três kills, rapaziada. Três kills. Três kills. Três kills. Acho que a gente chega. A gente chega lá. A gente chega lá. Mata o Veigar. Mata o Veigar. Mata ele. Mata o Veigar. Mata o Veigar. Mata esse Veigar aí. Isso, isso, isso. Aperta a R, Lucien. Vai, Lucien. Ele já gastou tudo, meu filho. Aê, porra. Mata esse cara aí. Matou. Boa. Ah, eu tô triste, cara. Cancelei um auto-ataque. Não, preciso de três kills aí. Não, se eu não ganhar três kills, eu não vou... Eu não quero ganhar esse jogo, velho. Eu posso perder esse jogo, velho. Se eu não pegasse três kills. Eu nem quero mais ganhar. A build do Fiaco. Mano, olha essa build do Fiaco. Que sensacional, velho. Ó. Build única, inovadora. Ó. É um gênio. Um gênio. Cadê os caras, mano? Sai fora, mano. Sai fora, rapaz. Ó, caramba. Meu Deus, morri. Eu nem vi o cara, velho. Ah, tô triste. Ah, mano. Tô triste. Eu fiquei aqui, crente que a Morgana ia passar. Chegou um Trundle, velho. Porra. Merda. 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 Agora você ultou? Por que você não me ultou aqui, seu Zé Ruela? Ó o Chaco, ó o Chaco. Ele vai ganhar o jogo. Ó a build do Chaco, mano. O cara fez uma angústia de Liandre. Depois ele meteu uma coletora. Para depois fazer um abraço demoníaco. Esse cara é um gênio, velho. A gente vai ver essa build ainda no Worlds. No Mundial. Tá, eu só não quero perder. Eu só não posso perder esse jogo aqui, pelo amor de Deus. Perder isso aqui. Faltam duas kills, vai. Vamos mid. Eu pego duas kills e a gente ganha o jogo. Pronto. Imagina eu perder isso aqui. Só de Zoas. Ó o Chaco com a build dele. Se ele tivesse buildado ou a P ou a D, ele matava, né? Agora, tá buildando os dois ao mesmo tempo, fica difícil. Olha aí, velho. Olha aí, bonito. Nossa, tô dando toda essa volta pra nada, né, velho? Cara, eu tô igual um bot indo atrás de kill, velho. Assim, não tem mecânica nenhuma. Não tem decisão nenhuma. É tipo, eu vejo um cara pra matar, eu vou atrás dele, tá? Ah, velho. Você fez armadura, mano. Tava te dando mó dano, irmão. Pronto. Preciso de você agora. Obrigado. Pronto. Trinta kills. Trinta kills. Será que a gente pega trinta e um? Não vai rolar. Opa. Ah! Trinta e uma. Tá bom. Tá bom. Pode acabar. Pode acabar. Pode acabar. Trinta e uma kills, tá bom. Vai. É válido. É válido. Ai, rapaziada. GG. Próximo jogo é 40. No próximo é 40, velho. Eu não termino o jogo se eu não pegar 40 kills no próximo, velho. Se não, não tem graça. Se não, não tem graça. Vamos honrar, vamos honrar a Lux. Kai'Sa guardiu nível alcançado. Oxe. Tá ali, ó. É isso. Tá ali, ó. E aí, ó.